cremosinho investe pesado na música e lança videoclipe com Márcia Felipe mano fala minha rapaziada Cremozinho que nada tô aqui junto minha parceira Márcia Felipe Bruno Diferente escapa de golpe de mulheres entenda fazendo aí ó quer raipar quer subir mas não quer liberar like corte tá na régua com os filhos de ouro elas quer sentar com cria do bigode louro canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera o cremosinho como sempre estourado né mano super raipado cada dia maior nas redes sociais né mano se é louco eu fico um dia sem ver o perfil do cremosinho quando eu volto a olhar ele já cresceu mais um pouquinho né mano cremosinho tá com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais tá com 5.3 milhões de seguidores né para ser mais exato e ele divulgou nas redes sociais hoje que ele tava gravando um videoclipe com a Márcia Felipe mano inclusive já era até data de lançamento né o Bruno Diferente participou dessa gravação e mano o Bruninho tava bravo tava bravo que quase tomou o golpe de umas mina aí vou explicar para vocês o que aconteceu já vem deixando o like nesse vídeo para fortalecer a gente se inscreve no canal canal do Red está fechadão com o aparato suplementos com a G16 Universidade do Chile se você quiser crescer fora do normal for life é o canal link deles está na descrição beleza bom galera sem mais delongas vou colocar primeiro para vocês aí o IGTV que a Marcia Felipe postou né que é a divulgação dessa nova música aí com o cremosinho se liga bom pessoal vamos lá vou colocar para vocês os stories que a gente tem que fazer aqui o Felipe postou mostrando um pouquinho de como foi a gravação ali um pouquinho dos bastidores tá ligado se liga aí ó agora sim né E aí eu puxa puxa mas tá o dono do sol acabando em 3 2 1 e fala minha rapaziada aqui é a mãozinha Guinara tô aqui junto com minha parceira Marcia Felipe sexta abertura dia 25 em todas as plataformas digitais tem lançamento do dia 25 a partir da meia-noite tem pra falar que vai ser de pouco mas olha como tá bom bom galera agora é a hora mano vou colocar para vocês a resenha né que o cremosinho tirou aí com o Bruno diferente né mano claro que o cremosinho não ia falar que as minhas tava com ele e tal jogou tudo nas costas do Bruno diferente eles estavam no quarto de hotel tinha duas mina junto vou colocar aí para vocês aí para vocês entenderem a resenha e depois o Bruno diferente reclamando aí né mano que as minhas não quiseram liberar para ele e aí tiveram que sair andando se liga aí ó rapaz fiquei sabendo que o Bruninho tá aqui no 214 Bruninho abro aqui rapaz tô com saudade de tu eu vou fazer os conteúdos bora o cheque que é rapaz o cheque Bruninho se transformou numa fêmea foi uma metamorfose cadê ele o cheque vai atrapalhar nosso sonho adeus se o sonho quiser eu vou sair daqui deixar vocês à vontade aí viu frisa o curirinho frisa o curirinho ou mandibum agora o verdadeiro significado tanto faz aqui frisa curirinho mandibum você que pega muitas mulheres quando você quer beijar duas mulheres ao mesmo tempo sabe qual o segredo de beijar duas bocas ao mesmo tempo é só fazer isso aqui ó agora deu certo agora eu vou lhe disse isso aqui não era para ser a xixa não no nome desse soldado era para ser o hotel Transilvânia só tem menino fala mesmo fica a vontade de encarar lá para o Bruninho seis horas da manhã eu fui bater na ponta do meu quarto olha para aí ó olha as preguinhas ó quer raipar quer subir mas não quer liberar você vai sabe o que? azar ah é meu filho quer raipar em cima do cara mas não quer liberar o Antônio né para o cara aí for aqui no canal do Reddit o bombardeio é insano mano a gente posta uma bomba atrás da outra não tô nem aí e na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal já clica aí já abre uma nova aba para você não perder nada demorou? bom galera vamos lá vou deixar minha opinião aí sobre o vídeo mano feliz pelo cremosinho né o cremosinho aí gravando música com a Marcia Felipe Marcia Felipe é muito estourada, muito estourada tem várias músicas aí né mano no Spotify ali muito bem colocadas né gravou vários hits né e para o cremosinho é muito bom começar a fazer esses fits com esse tipo de artista né mano ele vai pegando muita experiência aí vai crescendo bastante e vamos ver o que vai dar mano acho que esse moleque vai estourar a música ainda hein mano acho que vai estourar tem projeto dele com o Zé Felipe vamos ver o que vai rolar aí pessoal comenta aí abaixo quero saber a opinião de vocês sobre o cremosinho aí na música né mano vocês acham que vai dar certo? comenta aí tô de ouro nos comentários vou responder 100% nos comentários deixa o like no vídeo para fortalecer a gente e se inscreve no canal que é muito importante deixa dicas de vídeo aí tô de ouro em tudo demorou? tamo junto até o próximo vídeo e é nóis compartilhe compartilhe se inscreva no canal compartilhe compartilhe